Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vlogzinho hoje e o vlog de hoje é no salão. Eu vou cortar meu cabelito. O cabelinho tá bem comprido, olha, só que tá com as pontinhas um pouquinho quebradas e eu também quero dar um pouquinho mais de volume nele. Então vai ser a primeira vez que eu vou nesse salão pra cortar meu cabelo. Não consigo cortar muito, é no máximo uma vez mesmo por ano pra tirar os excessos. Mas hoje eu vou lá e depois eu mostro o resultado pra vocês. Também eu devo lá numa lojinha que tem aqui no centro de Évora, comprar também creme. Meu creme acabou. Então é bom que nessa lojinha tem vários produtos também brasileiros, eu costumo usar de produtos brasileiros. Eu ainda não testei nenhum daqui, mas se alguém usar alguma cachada aí, o Zé quiser me indicar, pode me indicar também. Então, vamos lá. Bora interior, gente. É isso aqui, olha. Silêncio. Quase ninguém na rua. É outra vida. Mas comem tudo na vida, né? Tem os seus prós e os seus contos, né? Eu, particularmente, gosto de morar em Évora porque é uma cidade mix, não é tão interior, não é tão pequena, tem tudo aqui. Mas também não é uma cidade tão grande, então tem aí um pouquinho de tudo, né? Mas é muito tranquilo. Muito tranquilo. Aqui em Évora tem essa pista que se chama ecopista, que as pessoas normalmente caminham e correm. São alguns quilômetros dela e é muito bom pra quem quer correr sem ser dentro da cidade, né? Agora, gente, eu vou levantar dinheiro. Aqui se chama levantar dinheiro, né? Sacar dinheiro. E aqui é assim, ó. No meio da rua, tá vendo ali do outro lado? Vou mostrar pra vocês. E é assim, não tem perigo nenhum, né? É uma coisa de primeiro mundo mesmo. O caixa eletrônico. Vou agora sacar dinheiro. Então, gente, cheguei um pouquinho mais cedo, então sentei aqui na frente pra esperar dar o horário. Faltou ainda 15 minutinhos. E vou aproveitar e quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa área, né? De cabeleireiro, área de estética. Tem recebido muita mensagem mesmo, principalmente naquele vídeo que eu fiz sobre manicure, né? Tem bastante visualização, bastante gente tem interesse nessa área. E eu, particularmente, acho uma área muito boa. Eu não posso dizer em Portugal inteiro, porque eu não conheço Portugal inteiro, quer dizer, não conheço sim de viver, né? Não tenho experiência de viver. Mas pela experiência que eu tenho aqui em Elvora, eu vejo que a área de beleza estética, principalmente de unha e de cabelo, é muito boa aqui. Então tem muitos salões, muitas pessoas procuram, porque cada vez mais as portuguesas estão se cuidando. E tem muitos brasileiros e muitos estrangeiros aqui que também acabam por se cuidar também, né? Por exemplo, eu agora parei de fazer as minhas unhas em gel desde que eu fui pro Brasil. Eu parei quando eu fui pro Brasil, mas eu pretendo voltar, né? Mas a senhora que fazia minha unha, ela já não tem mais horário. Ela era assim, se você conseguir uma vaga com ela, agarre e não sai mais, porque ela não consegue encaixar mais ninguém. Uma outra senhora também, que é no mesmo salão que eu vou cortar meu cabelo agora, também é muito difícil conseguir horário também. Então assim, se duas pessoas que eu conheço, né? Dois salões, não tem mais horário de unha, você imagina, né? O mercado como que tá. Tá, não vou dizer que você vai ter sucesso, você abre um salão aqui de unha ou de cabelo, mas a probabilidade é muito grande. Então é bom que você faça um estudo, dê uma olhada, visite os salões, veja com mais ou menos, dê uma pesquisada, uma conversada pra ver como que tá, os bargos, as cidades e tudo mais, que eu acho que realmente é uma área muito boa, é uma área que tem uma boa demanda e tem sempre pessoas precisando e muitas vezes os salões são pequenos, a maioria dos salões aqui são bem pequenos, e às vezes não dão conta do número de pessoas que tem, né? Então a Évora, por exemplo, é uma cidade média de 70 mil habitantes, mas tem bastante demanda. Então eu acho, sim, que é uma área promissora. Então se você é aí cabeleireiro, se você é manicure, se você tem especialização no Brasil, continua fazendo curso, é muito importante que você tenha curso, mas eles dão muito mais preferência, óbvio, pra experiência, né? Mas se você puder trazer os seus diplomas é muito melhor. Se você puder também fazer cursos aqui em Portugal também, acaba por acrescentar, por também ter uma experiência aqui em Portugal, mesmo que um curso e tudo mais, e pronto, e a experiência, mostrar o seu portfólio, mostrar aquilo que você fazia no Brasil e com certeza você vai ter uma oportunidade mesmo que você comece trabalhando pra alguém e depois, quem sabe, conseguir um lugar só pra você. Por exemplo, a gente teve uma entrevista aqui com o Nino, que ele é cabeleireiro lá em Lisboa. Ele começou alugando uma cadeira e atualmente ele tem o salão dele, então a probabilidade é muito grande. Tá, agora eu vou lá cortar meu cabelinho, mostrar pra vocês como que ele tá agora e depois eu mostro como vai ficar. Vamos lá. Cabelinhos devidamente cortados, tô sentindo uma leveza nesse cabelinho, tava com muita ponta e ela acabou e escadiou também, deixou ele um pouquinho mais picadinho pros cachinhos subirem. Eu não vou mostrar pra vocês agora que ainda é preciso comprar o meu creme, porque acabou, e depois passar o creme, tô direitinho. De repente, depois que tiver sequinho, o cabelo tiver aí com os cachinhos, eu mostro pra vocês a resultado. e depois que tiver aí com os cachinhos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto